Seja muito bem-vindo a este treinamento gratuito sobre o time que vai representar o cenário web no Brasil em muito pouco tempo. Neste primeiro vídeo, você vai ter acesso a três dicas que todo webmaster deve saber para alavancar os seus resultados na internet. E ao se cadastrar, você também vai ter acesso aos outros vídeos. No segundo, a gente vai falar sobre o plano de voo para o sucesso, uma aula que eu gravei te explicando todos os passos que você deve aplicar para criar um projeto e fazer com seus clientes enxerguem o real valor deles. Para que você tenha acesso a este treinamento, basta que você se cadastre nesta página. Em algum lugar dela tem um formulário. Informe o teu nome e o teu melhor e-mail e clique em assistir vídeo 1 agora. E eu vou te redirecionar neste exato momento para o vídeo com as três dicas. Faz isso, se cadastra e eu te vejo do outro lado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho